Eu entrei na política muito depois que conheço ela e sua aldade nunca me falhou e nunca me faltou também, porque ela sabe que o que a gente defende na vida pública é a medida de qualidade de vida, de respeito e de dignidade para todas as mulheres. Gratidão por você ser feminista, por você ser essa mulher brilhante, por você ter chegado aos seus 80 anos com seus olhos verdes, reluzindo para todas nós. E eu aproveito e agradeço a vocês aqui pelo voto que foi dado a mim, principalmente depois de uma reunião que eu fiz na casa dessa guerreira e que tive a oportunidade de conversar com amigos e amigas que desdobraram esses votos numa utopia de sociedade muito mais justa, igualitária e que respeita a nossa cultura. Gratidão a todos vocês por isso, gratidão minha amiga por você ser quem você é e nos seus 80 anos, poder me convidar e eu estar aqui com você. É verdade, hein? Quando eu conheci a Estela, ela não sonhava nem com política. Assim como eu não sonhava também de um dia ver tanta gente ao meu lado. Eu, pequenininha, agoniada, dizer, será que eu vou pegar essa viola, me sentar numa sala e levar uma raia? Porque eu canto feio, eu não tenho uma voz bonita, eu não toco uma viola como as outras companheiras. Aliás, os companheiros que naquele tempo, as mulheres pegavam numa viola, era capaz de ser apedrejada. Porque a viola era instrumento do travador do homem e do vagabundo. Ainda tinha mais essa. Dizia que cantador de viola era preguiçoso, era malandro, era vagabundo, não tinha gosto de trabalhar. E uma mulher pegava uma viola e desafiava e dizia, eu vou ver da viola, é triste. E foi Sela, foi Gilberta, foi Socorro, que me deram a mão e eu realizei até o sexto festival do 31. O primeiro festival, tentaram boicotar, mas a gente fez. Botaram o pinhão de boiadeiro para ninguém vir. Eu liguei para elas, eu não vou desistir, não vai ter gente. Elas disseram, não desiste não, que a gente leva de João Pessoa. E elas trouxeram um ônibus de João Pessoa. E eu convidei as amigas e pedi ajuda a alguns amigos. E o que a gente leva de João Pessoa.